E esse foi o dia que o Luan foi picado por uma cobra na casa do Richard Rasmus. Hoje nós da Moção Move tivemos o privilégio de conhecer o Richard, a sua casa e todos os seus animais. Qual animal que você tem mais medo, mano? Mano, de nenhum, véi. Sapo. Cobra, aranha, rato, morcego, tamanduá, bandeira. Cobra. Cobra. Nenhum, porque eu sou corajosa. Qual animal que você tem mais medo, Bela, Hanuk? Nenhum. Na verdade eu tenho medo de um animal, mas não vai ter aqui. Lagatixa. Tem muito medo de aranha e de cobra. Qual animal que você tem mais medo? Mulher. Para entrar, estamos aqui com o Richard. E para você que não conhece o Richard, eu tenho certeza que se você perguntar para alguém da sua família, eles vão te dizer o quanto esse cara é incrível. Bom, a experiência que tivemos na casa dele hoje foi algo surreal. Pois tivemos a oportunidade de conhecer animais que só se vê em filme, moleque. E pior que eu não estou nem zoando. Pois logo de cara tivemos acesso ao local que fica todas as aves. E mano, de verdade, é uma ave mais linda do que a outra. E aí, caramba! Caramba! Mano, que vai de incrível, velho! Papagaios, que são cacatua, papagaio. Bora pro gajo, que é, acabou. Ele vai mastigar e você... Não sei como eu posso falar isso pra vocês. Não sei se é porque eu sou fanático por pássaros selvagens. Mas a energia que eu senti assim que eu entrei nesse lugar foi super, hiper, mega surreal. Ai, meu cabelo! Oi, papai! Oi! Ó, a bunda. Ó. Caralho, Vivente! Mano, parece contigo, velho! Vem cá, pega, pega, pega. Vem cá. Ô, louco! Aê! Aê! Ó, ó! Nossa senhora! É uma argentina! Ai! Deixa ela mastigar, deixa ela mastigar aí. Pera aí. Tava tudo indo bem até aqui. Ai! Tá lapada seca! Pois é, como vocês viram, teve um pássaro que não quis ser filmado e me deu uma voadora no dedo. Só que mesmo assim, essa experiência de ficar junto com as aves foi algo surreal, tanto pra mim, como tenho certeza que pra maioria das pessoas que entraram nesse ambiente. Pois como eu falei, a energia e a sensação de estar junto com elas é surreal. E saindo do setor das aves, fomos pra fazendinha, onde tinha diversos tipos de animais. Inclusive o burrinho do Shrek. E também um búfalo. Coatiz. Esse bonitão aí que eu esqueci o nome. E até jacaré. Olha lá as mães! Mando! E depois de ter conhecido praticamente toda a casa e todos os bichos do Richard, começaram-se as gravações pro canal da Mansão Movie. E de primeira, eles iniciaram com esse desafio que seria, quem tirasse a mão da mesa por conta do animal seria desclassificado. Porém, teve gente que literalmente deu sangue nessa brincadeira. Eu vou botar na tua mão, desde que eu vim até ela, beleza? Tá bom, tá bom. Eu sou suavão, tá, Cobra? Relaxa. Relaxa. Não aperta ela, não aperta. Eu tô bem, você tá bem. Eu tô uma árvore agora, tá na mão? Tá bom, tá, tá. É isso. Ai, se ela tá com a minha cara já é, eu sou muito bonita. Cobra, a gente chamou o parceiro. Ela tá vindo na direção do meu rosto? Tá. Ela tá longe. É, tá longe. Agora você tem que olhar pra Cobra. Olha, olha, olha. Ela tá cheirando você. Eu acho que eu já peguei. Não puxa, não puxa. Não, tô de boa. Não puxa, não puxa. Ela vai soltar. Não, tá soltinha. Família, quero deixar bem claro pra vocês que essa cobra não tem veneno. A picada dela é como se fosse a picada de uma formiguinha. Ou de aquelas agulhas que medem insulina, tá ligado? Sim, sai sangue, porém, não é uma cobra venenosa e não dói pra caramba, tá? É porque o Luan quis encenar, então fiquem calmos. Esse estímulo pelo movimento. O movimento é mexer e o calor também. A mãozinha já tá. Vai morder, vai morder. Vai morder, vai morder. Vai morder, vai morder. Tá sacudando. E depois do desafio, o sistema deu pra um nível mais hard, porém, essa cobra anda aí não morde. Imagina essa cobra mordendo o dedo de alguém, gente. Não mais. Mas eu não dote pra isso. Precisa até ficar roxa, já. Tem menos? Bom, eu não teria coragem. E em seguida teve mais desafio, só que dessa vez com as aves, meus amados pássaros. Porém, o terrível e inesperado aconteceu com o bugalô. E ação. Você tem que fazer o mesmo tempo? É, ó. Tá. Um, dois, três, assim, ó. Além da safadinha, não quer visitar. Dança de linho. Vou te chamar de amor e vou te ente de carinho. Só pra ver você sentar, sentar no escurinho. Ó, que da hora, é? Ó, que da hora, é? Ó, que da hora, é? Nossa, tinha que ser ela, mano.